Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as penalidades. As penalidades são previstas no capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, dos artigos 256 ao 268. Mas o que são as penalidades? Elas são sanções impostas aos condutores e infratores pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas e quando que ela pode ser aplicada, os tipos de penalidades e quais as características de cada uma, diferenciar, para que vocês possam ter um entendimento bem claro sobre cada uma delas. Para começar, vamos citar todas elas e depois eu volto e explico cada uma especificamente para vocês terem detalhadamente cada uma delas. O Código prevê a advertência por escrito, as multas, a suspensão do direito de dirigir, a cassação do documento de habilitação e a frequência obrigatória do concurso de reciclagem. A advertência por escrito, que ela está prevista lá no artigo 267 do Código, ela é uma penalidade imposta com uma finalidade educativa. Mas assim, como é que eu posso dizer que ela é uma advertência por escrito, ela pode ser uma finalidade educativa? Porque ela tem a intenção apenas de educar o condutor que cometer infrações de natureza leve ou média. Mas, professor, eu fui autuado por uma infração e essa infração era média e mesmo assim eu tive que pagar a multa. Por que eu não fui educado somente por isso? Porque a advertência por escrito, ela tem uma característica especial. Para eu ter essa advertência por escrito, normalmente os órgãos ou entidades de trânsito, eles podem fazer por ofício, mas normalmente eles fazem somente com a solicitação do condutor. E quem que pode solicitar? Normalmente o condutor que cometeu infração de natureza leve ou média, a previsão legal para isso, desde que não seja reincidente nessa infração ou infrações nos últimos 12 meses. E daí depende muito da análise. Ela vai analisar o histórico do condutor, o prontuário do condutor, faz uma análise mais completa dos últimos 5 anos do condutor. Mas todas as pessoas que cometer infrações de natureza leve ou média podem solicitar ainda no processo de defesa prévia. Vale a pena lembrar que a partir do momento que passe todo o prazo para defesa prévia, conforme nós já estudamos no Autoestudo 2, nós temos um prazo legal para cada tipo de recurso e a primeira etapa é justamente a defesa prévia, na defesa prévia você pode solicitar a advertência por escrito. Se passou esse prazo, já para a JARI ou para o CETRAN, você não pode solicitar. Se solicitar, esse processo não vai ser analisado porque ele não é competência dessas instâncias administrativas. A segunda penalidade que nós vamos estar falando é a penalidade de multa, é a pecúnia financeira. Nós temos no Código Prevê quatro tipos de multas, que nós podemos falar agora cada uma delas, que seria a multa leve, onde o valor atual é R$ 88,38. Ela tem uma previsão no Código de Trânsito, no artigo 258, os valores das multas, né? E tem também no artigo, também tem a pontuação de cada multa. A multa leve, ela tem uma pontuação de três pontos. A multa média, o valor dela é R$ 130,16. Ela também tira quatro pontos da habilitação do condutor, infrator. A multa grave, o valor dela é R$ 195,23, e ela tem uma previsão de cinco pontos. E a gravíssima, o valor dela é R$ 293,47, com sete pontos na habilitação. Porém, a infração gravíssima, ela tem uma característica um pouquinho diferenciada das demais infrações. Por quê? Porque a gravíssima, algumas das infrações gravíssimas, elas podem ser o valor dela agravada. E quando eu digo valor agravada, é porque somente o valor recebe-se agravante, e não a pontuação, como muita gente pensa. O valor dela pode ser agravado por 2, por 3, por 5 ou por 10. Ou até mesmo chegar a um agravado por 60, dependendo da infração. Então, são vários agravantes sempre no valor. O que acontece, às vezes, de pessoas que receberam uma infração gravíssima e tiveram o direito de dirigir suspenso? Nós vamos ver daqui a pouco, na penalidade de suspensão do direito de dirigir, que existem algumas infrações gravíssimas que elas têm como penalidade, além do valor ser agravado ou não, ter a suspensão do direito de dirigir, a gente chama de direta, mas por forma específica. Mas isso nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então, algumas infrações têm a somatória de pontos, na gravíssima, de 7 pontos. Outras infrações, além do valor, têm a penalidade de suspensão automática, digamos assim, a penalidade por infração específica. Porém, esses valores, desde o ano 2000, não tinham reajustes. Porque no ano 2000, a UFIR, que era o que calculava o reajuste das multas de trânsito, foi extinta. Em 2002, uma resolução do CONTRAN fixou os valores das multas de trânsito, que só teve alteração com a Lei 13.281, no ano de 2016. A partir dessa lei, ela preveu que, com base no IPCA, anualmente as multas de trânsito poderiam ter reajuste nos valores, desde que o CONTRAN divulgasse esse novo os valores, com seis meses de antecedência. Porém, até a presente data ainda não teve nenhum reajuste, então, desde 2016, estão os valores que eu acabei de divulgar para vocês, e ainda não se sabe se vai ter um reajuste ou não. Provavelmente, logo, logo, vai ter esse reajuste, mas até a presente data ainda não teve nenhum reajuste. Ainda falando de valores de multas de trânsito, existe a previsão de desconto para pagamentos antecipados. Se eu abrir mão dos recursos administrativos e assumir que cometi a infração, a legislação prevê que eu posso pagar o valor da multa em até 60% do valor dela, ou seja, ter um desconto de 40%, desde que eu não entre com nenhum recurso, abra a mão dela e assuma que eu cometi essa infração. Alguns estados já fazem parte desse sistema, alguns ainda não, alguns ainda estão em adaptação, tá? Então, é ideal que sempre cada estado verifique, você, onde cometeu essa infração, verifique se já o órgão autuador dessa infração de trânsito já adota essa rotina de dar esse desconto de 40%, pagando 60% do valor para a infração cometida, dependendo de cada órgão autuador. Um que já faz tempo, outro tipo de desconto que já faz tempo que existe, e isso existe em todos os órgãos, é o pagamento com 20% de desconto do valor, né? Ou seja, pagar 80% do valor da infração até a data de vencimento. Isso praticamente todos os órgãos de trânsito, órgãos de entidade de trânsito já fazem. E a legislação prevê agora que se você não pagar até o vencimento da infração, você paga juros. Então, se não pagou a multa no valor dela integral até o vencimento dela, a partir do mês subsequente, a legislação deve ver que você paga 1% do valor. E nos meses subsequentes, você paga calculado de acordo com a taxa da Selic. Para cada mês, é calculado o valor da Selic mensal para ter esse reajuste. Bom, passando em multas, nós vamos chegar agora em suspensão do direito de dirigir. No processo de suspensão do direito de dirigir, nós podemos dizer que tem dois tipos de suspensão do direito de dirigir. Nós temos a suspensão por pontos e a suspensão por infração específica. A suspensão por pontos, como é que funciona? Então, ela funciona da seguinte maneira. A cada 20 pontos cometidos, ou a partir de 20 pontos cometidos somados na habilitação, o condutor tem um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Desde o ano de 2016, desde novembro de 2016, essa suspensão do direito de dirigir por pontos passou a ter a penalidade de uma suspensão de seis meses. Anteriormente, isso era 30 dias, mas as infrações cometidas a partir de novembro de 2016 têm a suspensão de seis meses. Como é que funciona a somatória dessa pontuação? Então, vamos supor que eu cometi uma infração no dia 5 de novembro de 2017. Uma infração gravíssima com sete pontos. E eu cometi uma outra infração no dia 1º de fevereiro de 2018. Mais uma infração gravíssima com mais sete pontos. Eu já tenho 14 pontos nesse caso. Aí, no dia 1º de março de 2018, eu cometo uma infração grave com mais cinco pontos. Então, eu vou ter 19 pontos num período de 12 meses. Vale a pena lembrar que eu comecei lá em novembro. E daí, lá em junho, eu cometo mais uma infração média. Mais quatro pontos no dia 1º de junho, por exemplo. Então, eu somei 23 pontos nesse período de 12 meses, entre a primeira e a última infração. Somando todas essas infrações, são 20 pontos. Quando elas entrarem no meu prontuário de habilitação, vai ser gerado um processo de suspensão. E daí, esse processo de suspensão, ele é um processo administrativo, no qual eu vou poder recorrer também em defesa, JARI e CETRAN. Conforme nós já verificamos lá no processo administrativo de infração, o processo da suspensão do direito de dirigir, ele funciona basicamente no mesmo padrão. Tenho direito aos recursos administrativos. Se eu conseguir provar que a inconsistência no processo, ou provar que não fui eu comitir a inflação e assim por diante, análise do mérito, e eu ganhar essa causa, eu não vou ter habilitação suspensa. Agora, caso a penalidade seja mantida, eu terei que entregar a minha habilitação e cumprir o período de suspensão e fazer o curso de reciclagem. O período de suspensão, conforme eu falei, seis meses para suspensão por pontos. Já o processo administrativo de suspensão de direito de dirigir por infração específica, ele é por um cometimento apenas de uma infração. Então, uma infração gravíssima que tem no código, o código prevê, nós já vamos ver quais são essas infrações. Apenas uma infração, ele já suspende a minha habilitação. A suspensão, ela pode ser a partir de dois meses, dependendo da infração, e dependendo do agravante, até 12 meses, dependendo do tipo de agravante, e a reincidência, podendo chegar até 24 meses de suspensão. Vale a pena lembrar um pouquinho, só voltando ainda na suspensão por pontos, que a suspensão, ela começa com seis meses, né? Mas ela pode ter a reincidência, que é a partir de oito meses, podendo chegar também até 24 meses, uma suspensão do direito de dirigir. Quais são as infrações que geram suspensão do direito de dirigir por infração específica, ou chamada suspensão direta, como muita gente costuma falar? Nós temos o artigo 65, que é dirigir sobre a influência de álcool ou substâncias entorpecentes, substâncias tóxicas, né? O artigo 65A, que é deixar de fazer o teste do etilômetro, o chamado popularmente de bafômetro. Então, quando eu recuso a fazer o teste, simplesmente por recusar, só por não fazer o teste, eu posso ser autuado por isso, pelo agente de trânsito, numa abordagem, e aí a suspensão do direito de dirigir, ela ocorre de forma automática, digamos assim. O artigo 170 do Código, dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos que estejam na via, essa inflação também prevê a suspensão. Então, quando que eu vou estar dirigindo ameaçando? É a minha forma de conduzir veículos nas vias, ou até mesmo um pedestre atravessando, indo atravessar na faixa, e eu não parar e trocar o veículo para cima dele. Eu posso estar ameaçando ele. O artigo 173, disputar corrida, no caso, seria participar de um racha, basicamente, disputar um racha, né? O 174, promover ou participar de competições na via pública sem autorização da autoridade de trânsito, ou seja, não teve nenhuma autorização, foi fechada a via e, mesmo assim, não participando, foi promovido. O artigo 176, que são as infrações relativas a prestar socorro na via pública, quando eu estou envolvido em acidente, então, ocorreu um acidente de trânsito, tem vítimas, e eu estou envolvido e eu não prestei socorro, não adotei as medidas necessárias, a qual deveria para que aquele acidente fosse sinalizado, buscasse ajuda, me evadir do local, também prevê a suspensão do direito de dirigir. O artigo 210, transpor bloqueio viário policial, ou seja, o agente de trânsito foi me autuar, pediu para eu parar numa fiscalização, ou foi me abordar só, e eu evadi do local. O artigo 218, no inciso 3º, que fala em relação às velocidades, o inciso 3º fala em conduzir veículo com a velocidade máxima em mais de 50% do permitido da via. Então, também gera suspensão do direito de dirigir. O artigo 244, que fala em relação às infrações de motocicleta, como conduzir motocicleta, o condutor e o passageiro, ou o passageiro, sem utilizar capacete de segurança, conduzir motocicleta com o farol apagado, conduzir motocicleta empinando ela, ou fazendo manobras que não é permitido, conduzir motocicleta com crianças menores de 7 anos, também gera essa suspensão do direito de dirigir. E também o artigo 253-A, que é o bloquear a via com o veículo deliberadamente, ou seja, com a intenção de promover, de repente, uma greve, para bloquear a via, não só por um cruzamento, mas bloquear a via no sentido, essa gera no sentido de não impedir a passagem de todos os veículos naquela via, com a intenção, digamos assim, também gera suspensão. Todos esses processos, dependendo muito do agravante, ele tem a penalidade específica, conforme eu falei, a suspensão começa a partir de dois meses, dependendo de infração para infração, conforme vai estar descrito na infração, de um modo geral. Bom, além da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nós temos a penalidade de cassação do documento de habilitação. A cassação está prevista lá no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, e ela foi regulamentada, agora em 2018, a última regulamentação que teve, na Resolução 723 do CONTRAN. Existem duas, digamos, três previsões de cassação do documento de habilitação, duas administrativas e uma judicial. As que os órgãos e entidades de trânsito mais utilizam são as duas administrativas, que seria a primeira por dirigir com a habilitação suspensa, então, quando é constatado que o condutor está com a habilitação suspensa, constata-se que ele estava dirigindo com a habilitação suspensa, ele tem contra si um processo de cassação do documento de habilitação. Esse processo é gerado e, no mesmo formato do auto de inflação e no mesmo formato do processo de suspensão do direito de dirigir, ele tem direito aos recursos administrativos. Os recursos podem ser lá, conforme eu falei, defesa, jaria e setran, para depois ser a penalidade aplicada e o condutor tem que cumprir essa penalidade. Ou outro caso administrativo seria por reincidência, num período de 12 meses, em algumas infrações. Quais seriam as infrações? No inciso terceiro do artigo 162, que é conduzir veículo de categoria diferente, então, se eu cometer essa infração de conduzir, por exemplo, a minha categoria é categoria B, para conduzir carro, e eu, num período de um ano, sou duas vezes abordado por estar conduzindo uma motocicleta, e eu não tenho categoria A para isso. Então, quando eu tiver a segunda infração, eu vou ser cassado por isso. O artigo 163, que é por entregar veículo à pessoa sem habilitação ou com habilitação suspensa, entregar, no caso, eu tenho um veículo no meu nome e eu estou conduzindo com uma pessoa, a pessoa está dirigindo o meu veículo e eu estou do lado dela e ela está com habilitação suspensa, por exemplo, ou eu estou ensinando ela a dirigir. Eu cometo essa infração duas vezes no período de um ano. O artigo 64, que é permitir a posse do veículo, pessoa com habilitação suspensa, cassada ou sem condições de dirigir, que é o mesmo caso do artigo 63, só que é a única diferença, que daí eu não estou junto no caso. O artigo 65, se eu cometer duas vezes também no período de 12 meses, que é dirigir sobre a influência de álcool, ele gera cassação, então, fui abordado duas vezes no período de um ano dirigindo sobre a influência de álcool ou substâncias proibidas, também se for ser cassado. O artigo 173 também, ele vai gerar a cassação, se cometer duas vezes, que é disputar corrida, então, se eu for constatado que eu estou disputando corrida duas vezes no período de 12 meses, também serei cassado. O artigo 174, que é promover a competição, também gera cassação, se cometer duas vezes. E o artigo 175, que é a manobra perigosa, também ela gera a cassação, a reincidência dela. Além desse caso, tem como eu falei, tem a cassação por ordem judicial, que daí não entra na esfera administrativa. Gerado um processo de cassação, o processo vai ter um processo administrativo, vai ter direito à defesa, recurso em Jari, recurso em CETRAN, penalidade se for imposta, o condutor vai ter que cumprir num período de dois anos de cassação. Nesse período de dois anos, ele tem que fazer um curso de reciclagem. E posteriormente a isso, só vai poder rever o direito de dirigir, se ele reabilitar o direito de dirigir. Porque depois que ele cumprir os dois anos, ele vai estar inabilitado. Daí, para ele voltar a dirigir, ele tem que fazer todos os exames necessários da habilitação, que seria o exame médico, o exame psicológico, o exame teórico e o exame prático na categoria que ele era habilitado. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar da última penalidade, que seria o curso de reciclagem para condutores e infratores. Ele está previsto lá no artigo 268. Quando que ocorre o curso de reciclagem? Quando o condutor tem uma penalidade de suspensão, ele é uma penalidade complementar para a suspensão e o curso de reciclagem. Além disso, pode ser por ordem judicial e agora também nós temos o curso preventivo de reciclagem que eu já vou falar para vocês. Mas o curso de reciclagem, ele foi regulamentado pela resolução 168 do CONTRAN, lá de 2005, e ele está com uma carga horária de 30 horas aulas, divididos em legislação de trânsito, direção defensiva, relacionamento interpessoal e noções de primeiros socorros. Esse curso tem a intenção justamente de reciclar o condutor para que ele possa pensar um pouco melhor nos seus atos, possa ter uma noção um pouco do que ocorreu as infrações de trânsito, para que quando ele saia da aula, ele possa reaver a forma de dirigir e buscar um trânsito mais seguro, um trânsito mais educado, digamos assim, respeitoso com outros cidadãos. Ainda falando um pouquinho do curso preventivo de reciclagem, eu comentei com vocês, o curso preventivo, ele veio na alteração da lei 13.281, que ele alterou o artigo 261 do código, e ele foi regulamentado na resolução 723. E o padrão do curso, ele é o mesmo do curso de reciclagem para condutores e infratores, ou seja, são as 30 horas-aulas mesmo, são as mesmas disciplinas, legislação de trânsito, direção defensiva, relacionamento interpessoal e noções de primeiros socorros, só que ele é para condutores específicos. Ele não é para o condutor que está suspenso ainda, mas é o condutor que está perto de ser suspenso. Então ele é um curso, por isso que ele é preventivo. Ele é destinado para condutores que têm categoria C, D ou E, ou seja, C que é o caminhão, transporte de carga, D, motorista de passageiro, lá o ônibus, e E que é o motorista de transporte de cargas maiores, de carreta, e assim por diante. Desde que tenha a observação na habilitação de exército, atividade remunerada, ou seja, são chamados motoristas profissionais, e tenham entre 14 e 19 pontos na habilitação. Então o condutor que tiver essa pontuação, comprovada, ele pode solicitar o órgão responsável pela sua CNH, pela sua habilitação, no caso o detrador de origem da sua habilitação, faz uma solicitação para poder realizar esse curso. Esse curso é realizado, essa pontuação que ele fez o curso, ele vai sair do prontuário dele, e ele não é penalizado mais por ela. Porém, se tiver outras pontuações, essas pontuações podem ser somadas, e ele pode ser suspenso posteriormente a isso. Ele pode solicitar novamente fazer esse curso 12 meses após a finalização do curso, somente após isso. Enquanto, teoricamente, digamos assim, que seja um benefício para que ele possa finalizar, não ter suspenso de imediato, por ele ser um motorista profissional. Por hoje, estamos finalizando a nossa aula. Desejo a todos vocês um bom estúdio. Música 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 Música